Olá, meu povo. Segunda-feira é 16 de outubro de 2023, mas é o meu vídeo para o dia 17. Vocês sabem que eu gravo num dia, menos o da oração. Gravo num dia e posto no outro. Porque para fazer no mesmo dia fica muito corrido, né? É, fica atrapalhado, gente. Nossa, dá uma canseira na gente. Nós não temos só um vídeo para gravar. Temos ali um culto no lar. E aí termina atrapalhando. E meu nome é Eliane. Quem grava para mim é Ivoneide. Olá, pessoal. E nós somos do canal História de uma Pisa Nova. Temos uma grande satisfação em fazer um vídeo para vocês todos os dias. Como eu já disse aqui, né? Para não ficar repetitiva, não tenho coisas diferentes para fazer. Quando a gente mostra, né? Eu gosto de mostrar o meu dia a dia. Tipo assim, eu gosto de mostrar o que eu faço. E o que eu faço ainda, graças a Deus, é a comida para nós comer. Glória a Deus. Um bolo, um pão, né? Eu falei, um pão, eu acho que se der tempo, eu vou fazer um pãozinho para a turma tomar café de tarde. E acabou o pão. É, acabou o pão. E tinha pão? Não tinha? Tinha, mas acabou. Então, aí eu vou fazer aqui com vocês, né? Eu digo o que eu vou fazer? Eu digo? Diga. Você, peço a você que se inscreva, comente, compartilhe e... E deixa o like. Não. Curta, comente, compartilhe. É porque é o certo, né? Você vai curtir. Aí na mãozinha, né? Você toca. Também você compartilha com outras pessoas. Então, gente, eu vou fazer um bolinho de escarola. Que é maravilhoso. Naifry. Vou fazer com vocês. Esse bolinho de escarola, pessoal, rapidinho, naifry ficou maravilhoso. Não ficou, né? Ficou muito mais. Muito bom, ficou bem sequinho. A gente corta essa escarola bem pequenininha, o menor que você puder. Olá. O olá hoje vai pra Sandra Regina, de Novo Hamburgo, né? Isso. Deve ser no Rio, né? Eu acredito que seja. Um cheiro pra tu, viu, mulher? E ela falou comigo no Instagram. E... Fátima Gordinho. Fátima Gordinho. E pra todos vocês. E pra todos vocês. Então, gente, um cheiro pra vocês. É porque elas falaram pra eu dizer, né, gente? Então, eu digo, eu digo. Então, meu povo, sigam meus bons. Vamos lá. Olá, meu povo. Olha o que deu. Chacham. Gente, a gente tem que ser alegre, sabe? Estamos vivas, né, Lissa? Pelo amor de Deus. Glória a Deus por isso. Gratidão, meu Deus. Por mais um dia. Eita. Só porque eu joguei o pano de prato no balde. Caiu. Deixa pra lá. É... Temos que ser alegres. Alegres porque temos Jesus na nossa vida. Glória a Deus. Eu sou alegre e feliz. Porque tem que estar muito enjoado desse filtro. Porque eu tenho vocês aí do outro lado. Eu digo pra você, beba água. Já tirei o pano, viu? Irmã Elisabeth, vou trocar. Beba água. A água faz bem pra nossa saúde. Foi esse. Que eu encomendei. Irmã Socorro, né? Lindo, né? Comprei. Bichinho tá todo amassado, gente. Não é que já faz tempo que... Fica funcionando na gaveta. Acaba amassando, né? Né? Aí eu vou pôr assim. Aí! Com a saia rodada bonita. Vermelha, né, Vitor? Agora, vamos fazer nosso feijão. Já quando abrir ele, já vai tá pronto. Pra quem não sabe, eu cozinho com banha. Vai ser bastante tempo, né, Vitor? Não é por isso que eu tenho banha, não, viu, gente? É que a banha de porco é saudável. Mas se você não acredita nisso, não vou ser eu que vou botar isso na sua cabeça. Pelo menos nos exames, né? É. Exames periódicos de... A gente vai, dá tudo certo. Perguntaram por que eu não compro a banha pronta. Porque tudo que é industrializado... Tem química, né? Eles têm química conservante. São coisas que... Mas na frente faz mal. Eu sou mais comprar... Tocinho, né? O tocinho. E fritar, gente. Ó, gente. Vou botar alho. Até ontem o Jorge falou assim, Ai, logo, logo, providenciar um tocinho bom que nem esse, né? Que foi comprado. Aqui é charque. Pra fazer banha. Certo? Um feijãozinho tão bom, né? E eu vou pôr também um pouquinho de cebola. Nesse... Feijão. Feijão. E vai ser super prático. Quando abrir a panela já vai tá bom, né? Já tá pronto, né? Poxa, não. Olha aqui, Sabrina. Usando o feijão que você me mandou. Eu vou fazer pouquinho, gente. Porque ele é limpinho. Não tem nada pra escolher, pra catar. Esse pano também, Boninha. Tá na hora de trocar. Vou pôr aqui o... O tempero Ana Maria. A gente pensa que esses potinhos não cabem muita coisa, mas encheu todos, né, Bida? Oxe, menina, cabe muito. E ele tem um buraquinho que você pode... Olha. Mas, menina, agora que eu vi... Tem os furinhos, né? É. Tem um furinho onde você pode pôr o tempero. Um pouquinho de coentro, né? O feijão. Um pouquinho de pimentão, cadê ele? Tá assim. E com os temperos já cortados, facilita bastante na cozinha, né? Facilita demais. Já chegar e... Faça isso. Antes de você fazer o almoço... Deixa tudo cortadinho. Colte os temperinhos pra tu ver. Vou pôr o feijão aqui atrás, porque eu não vou pôr pressão agora, senão fica aquele labacero. A gente consegue labacero. Labacero é uma bagunça, uma zoada, né? Que o povo dizia antigamente. Não fui eu que inventei, não, meu gente. É o que o povo dizia. Eu dei risada com a irmã Célia Porta. Ela também falou assim, né? Ô, Bisa, o que é bichoca? Eu disse... Ô, mulher. Bichoca. Ela ia dizendo bichiga. Aí, pra não dizer, eu terminei dizendo bichoca. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Gente do céu. É o sexta-feira e ontem, Bisa contando as sete mães que ela fazia. Eu dei tanta risada. Ontem a irmã Jéssica veio pra cá. A irmã Jéssica, o irmão William... E os dois filhos, né? E os dois filhos. Aí jantaram aqui, mas nós, vocês sabem que a gente fez a mocofava. Levou um pouco e eu congelei um pouco. Agora, peraí. Aí. E você contando, né, Bisa, na sala. Nossa. Ele só dá risada. Irmã Jéssica e irmão William, eles são da nossa igreja, gente. Também são inscritos no canal, né? E a Jéssica não perde um vídeo, né? Não. Não. Eu cheguei lá na festa. No chá de mulheres. Aí, eu me sentei. E aquela cadeira, ela ferra assim, sabe? Aí eu disse, vala-me Deus. Você não sentiu confiança, né, Bisa? Não, eu não senti nem um pinto de confiança. Eu disse, vou nem de minha filha. Eu tô com medo. Ela disse, não, segura-se. Eu sei. As cadeiras bonitas, né, Bisa? Aí eu disse, não, velho, eu tô com medo. Eu tô assustada, ó. Gente, isso aqui é o temperinho do repolho, viu? Vou deixar esse piquinho aqui com o ovo que eu vou fazer. Aí, fiquei ali, sabe, meio sem graça. Pensando, né, Bisa? Pois é. Aí eu chamei Jéssica. Irmã Jéssica que veio aqui aqui. Eu disse, sou Jéssica. Minha filha arruma uma outra cadeira dentro. Outra cadeira pra minha fé. Eu vou arrumar pra senhora. Peraí, Bisa. Aí... Ela é bem prestativa, né? Sim. Ela deu umas voltas e achou. Essa ficou mais tranquila. A gente ficou mais tranquila da cadeira. Trouxe uma cadeira sustentável, né? Forte, né, Bisa? Aí eu digo, agora sim, gente. Eu vou ficar aqui mais tranquila. Porque, gente, a gente quer mais... Mais graúda. Ô, menina, eu já vi uma mulher caindo na igreja. É muito perigoso. Eu não consegui isso feio, viu? Eu fiquei com tanta dó daquela mulher. Isso aqui é a escolha do arroz, gente. É perigo, não se não avisa. Eu senti como se fosse eu. Não vou pôr, não. Cebola. Não arroz, não. Senti como se fosse eu. Fiquei tão triste. Pela irmã. O repolho. Não, Ivoneide. Ela não era de bambu. É... A Jéssica disse que ali era frasco. Invernizado. Flasco duro. Invernizado. Eu digo, pior ainda, minha. Não, Deus me defenda. Arroz. Repolho. Feijão. Polescarola. É, tudo, não. Eu digo assim, tudo ao mesmo tempo aqui. Gente, eu amo... Eu gosto, né? Eu amo a Deus, né? Um monte de bolinho de escarola, né, Visa? Sim. É muito gostoso. E aí. E bolinho de escarola night fry, né? Maravilhoso. Visa fez o teste e deu certo, né? Sim. Eita que essa chaleira é uma mão na roda, gente. Pra gente fazer nossa comida. Já adianta o processo, olha. Rapidinho, né? Pra isso. Que maravilha de Deus. Tudo isso, pra você que tá assistindo aí pela primeira vez, foi presente, meu povo. Isso aqui, a panela. As panelas. Essa daqui. Essa daqui. A chaleira, né? Tudo foi presente. Ó, gente. Agora eu vou botar o resto da água. Aqui no feijão. Gente, eu não... Às vezes eu até ponho, mas eu não sou muito chegada em pôr a cor. Vai ser de natural mesmo, né? Tipo, colorau, corando essas coisas. Não vou pôr não, viu, gente? Mas, gente, o feijão já tá fervendo em toda velocidade. Mas vai fazer zoada. Mas vai ser assim mesmo. Vou falando que vou ser assim mesmo. Não feijão na cozinha, né, gente? E isso aqui demora, porque tem a charquinha dentro, né? Ó. Eu agora vou... Bater aqui Dois ovos. Deixa eu pôr aqui, né? Deixar dois pra mistura. Vou colocar Um pouco, porque eu quero Fazer um ovo E vou precisar. Vou pôr um pouquinho. Um pouquinho de pimentão Pra deixar o tempero, né? Daquele jeito. E um pouquinho de coentro pro Ovo também, que eu vou fazer. Ó, meu povo. Aí, aqui, eu acrescento sal. Um pouco de cuminho, que vai bem. Ó, mostra, vira aqui, Vaninha. Ó o que eu ia dizer do buraquinho. Ah, tá pra cá, né? Peraí. Peraí. Ó, tá vendo? Você deixa um buraquinho menor, se quiser, ó. Ai, que interessante, Valisa. Aí, você, ó, coloca seu tempero aqui. Aí, você vem, tampou, ó. Vem com salzinho. Ó, gente. Eu abri essa lata de farinha. Vou colocar uma colher. Essa é chá, né, hein, Guley? Isso. Uma colher de chá. Vou colocar um pouco de farinha. Vou colocar três colheres. Se precisar, eu ponho mais. E digo a vocês. Agora, você vem com a sua escarola. Se for muito, você pode até fazer um mingauzinho aqui com leite com tudo no ovo, né? Mas eu não acho necessidade aqui, não. Se eu preciso desse bolinho o mais sequinho possível. Que eu vou pôr na e-fry, né? Assim já tá bom. Aí você vai fazendo arrangadinha, arrugadinha aqui. A própria colher mesmo, né, Lisa? Sim. Cuidado que vai pegar o ar quente aí a gente vai ter uns minutos. Depois volta, dá uma viradinha. E eu volto com vocês na hora do ovo. Por quê? É, vai ter o barulho das frases. E eu preciso esperar o feijão e o arroz e o repolho estão prontos. Vou dar mais uma olhadinha. Pronto, meu irmão. Tá vendo? Olha aqui, ó. Vamos botar aqui. O folho lindo. Fala a verdade, não tá maravilhoso? Agora vamos ver o arroz. Já tá quase pronto. E eu volto na hora do ovo, viu? Vá, meu povo. Olha eu aqui de novo. Vou fazer um pão porque não tem pão. pro pessoal tomar café de tarde. Em vez de comprar, eu vou usar a farinha que eu comprei na compra. Aí vocês viram, né? Então eu vou usar, vou fazer aqui uma receita porque eu já disse a vocês, toda receita eu modifico. E quem sabe fazer o pão, pra que comprar o pão? Pois é, né? Não tiro. Esse é junho, meu marido, Jorge, já chegou do serviço. É novo, né? É Mojales, né? Chegou da Mojales, tá ali comendo um bolinho de laranja. Esse bolo aí, eu não mostrei pra vocês, não. Foi no dia da... Chá de Mulheres. Do Chá de Mulheres, eu deixei dois bolos prontos aí, né? Que for comer. Eu sou assim, gente. Eu gosto disso. Isso é muito adiço. Ó, eu vou colocar duas colherzinhas rasa, né? De açúcar. Quer fazer pão francês? É, vou fazer pão francês. Porque pão brasileiro, eu já consigo. Meu negócio agora é francês. É francês, avisa. Ó, aí eu vou usar essa meia colher aqui de sal. Pão francês? Messia e cocô? É. E vou usar também dois ovos. Que a gente sabe, meu Deus, tomara que esse ovo esteja bom. Porque todos estão, né? É, que a gente sabe que nos pão que eles fazem na padaria, não colocam o ovo. Mas, gente, eu quero pão, ovinho. Tudo que a gente quiser pra nós, né? A gente faz bem feito no capricho, que é nosso, né? É pra nós. Aí, ô, ô, Jorge, quando tu for, tu pode levar o açúcar e o sal, viu? Vai ir, é... Desocupando, né? Desocupando aqui. Vou usar um pouco de óleo. Sabe que eu gosto de usar o azeite, mas hoje, eu quero... Você pega o óleo, tá? Usar o azeite. Vou mostrar aqui coisinha pouca, viu, gente? Ó, e dois ovos, duas colheres de açúcar, meia de sal e agora eu vou pôr o fermento, viu? Já, já. Aqui eu tenho 200 ml de água gelada. Tá bom no mês. Agora eu vou colocar o fermento. Eu gosto de fazer assim, ó. Duas colheres rasa. Nem pouquinho. Certo? Agora vamos vir. E já colocar a farinha e vamos fazendo os nossos movimentos, né? Vou acrescentar a primeira cuia de farinha. Vamos na segunda. Vou mais uma, senão não encheu, né? Então, segunda. Medida, né? É, medida. Eu gosto de fazer meu pó assim, colocando a farinha aos poucos. Não sei como é que você faz aí, né? Já não fica aquele, né? É. Terceira. Agora são quatro. Eu tô usando a última vasilha. Essa, esse medidor mede 250 ml, gente. Pra você que não sabe. Então, é a quarta. que a gente sempre vai precisar de um um tiquinho de farinha, né? Pra abrir a massa. Coisa e tal, tal e coisa. Tô uma conversa de Jorge. Botar aparelho no cacau, gente. Agora não tem a veterana, mas quando ela chegou. Jorge, ela não é veterana, ela só tem dois anos. Tem três anos. Tem três, é? Sim. Ixi, menina. Ela fez três anos. Ela tem três anos. Ela fez três anos dia 18 de julho. Pois, mesmo assim, ela é uma mocinha ainda. Ela está com 30 anos, né? Que diz que é 10 anos, não é? O animal. Não sei. Então, ela já está ficando uma meia coroinha. Não, com 30 anos a pessoa é jovem, né? Ainda. Então, ela é jovem. Poderia pôr o aparelho. Eu levo ela no dentista, você paga? Cacau já faz ele só os horas de vista. Ó, meu povo, quanto mais você trabalha na massa, mais melhor, melhor fica a massa. Mais não. Melhor. Melhor fica a massa, né? Hoje o dia está um pouco quente, né? É, o dia está quentinho, agora eu vou botar ela lá no sol. Para descansar, né? No ano 12. Enquanto isso, a gente vai almoçar, né? Vou bater dois ovos aqui. É, para fazer a malassada. Porque a malassada, tem gente que diz assim, não, aqui na minha terra isso é omelete. Omelete é quando você bate tudo junto. Mas eu não discuto, não, sabe? Eu não gosto de discutir de jeito nenhum. Meu povo, isso aqui é para bater na mão. Mas vocês sabem que o bracinho da bisa ainda dói muito pela... Agora, gente, eu coloco... Você põe aí o tempero que você se agrada. Aqui eu estou colocando o pimentão dos dois, tomate... Não, gente, não botei o tomate ainda não. É... Pimentão, cebola... É, não vou botar não pra mim dessa vez, tá? Tá bom. E... Olha, gente, como o tomate cria água, é. Tomate. Agora eu vou acrescentar um pouco de sal. Eu acho que vocês sabem fazer isso. Eu já botei o sal, não me disse. Não. Tem certeza? Uma pitada de sal. Ai, eu não acredito que eu botei... É... É ovo cru na minha boca. Aí você acrescenta um pouco de farinha de mandioca. Isso aqui é farinha de mandioca, viu, gente? Ah, por isso que a mala assada visa, por você bater separado e a farinha. A frigideira que a Expedita deu pra gente. Aí, quando a gente já botou no fogo, agora ela vai colocar em cada... São quatro assadeirinhas, né? Isso. Em quatro lugares. Em cada coisinha ela vai botar. Aí a gente volta com o nosso almoço, porque esse vídeo já tá grande. Se ele ficar muito grande, meu povo, aí eu divido em dois, né? o nosso almoço. Hum? Maravilhoso. Maravilhindo. Tá bom no feijão, né? Tá bom também. Tá bom? Vamos correr por ele com esse, né? Olha eu derramando, gente. Se não fizer assim, não é a dona Eliana. Agora você vai pegar uma mala assada. Ó, gente. Foi feito naquela vasilhinha lá que... Naquela frigideirinha de várias partes que a... A Expedita deu, né? A Expedita deu. Não, mulher. Não, parece que tá muito cheio. Só... Ah, tá certo. Pronto. Olha que bonito. Olha aí, gente. Aí eu volto já a hora que eu for formar os pãezinhos porque a massa tá crescendo, viu, gente? Boa tarde, pessoal. Tô aqui novamente comentando um lindo rango, maravilhoso. Pra quem você vai falar que tá bom, Jorge? Hã? Pra quem é que você vai dizer que tá bom? Pra quem cozinhou? Não. Ah? Mas tem uma... Uma pessoa que fica sendo tida. Ah, oi, Mãe Elizabeth, ó. Tá delicioso mesmo, viu? Não é agarro não, viu? Ai, Jesus. Agora vamos lá. Parece um bolinho de caco, né? É. Mas é um ovo, é um ovo, né, gente? Olha, né? Mesmo, Jorge, que ficou um pratão. Ó, gente, tá vendo? Aqui está o meu prato também. E eu volto daqui a pouco. Acabei de... De ler um comentário onde a irmã, a luzinete e banhos, ela falou que a parte que eu corto os temperos, ela pula. E eu já cansei de falar com vocês, né, meu povo? Que eu não consigo ficar muito tempo lá na cozinha. É por isso que eu aproveito pra, né, cortar os temperos aqui. Mas tudo bem. Cada um tem um jeito de ser. Ó, cresceu aí a nossa massa, né? Aí eu vou apertar pra tirar o ar e vou abrir a massa aqui e fazer os nossos pães. Agora, meu povo, eles vão pro sol mais um pouco e aí eu venho terminando pra vocês verem, viu? Eu fiz assim com todos. Não mostrei um por um pra não deixar vocês aí, né, angustiadas aí, né, com essa demora. mas eu fiz assim com todos. Aí você dá uma apertadinha na mão, passa assim, diminuiu um pouco. Agora eles vão lá pro sol, mais uns 40, 50 minutos. E aí eu volto com vocês já, eu com roupa preta, olha, avisa de roupa preta, vai lá, meu pai. Eu volto com vocês cortando ele, botando pra assar e depois dele assado eu mostro como ficou, tá bom? Vou levar eles pro forno, certo? Vou dar um pequeno corte neles. Isso aqui é uma lâmina, gente, mas essa lâmina não é usada. É só pros pães, né? É só para fazer pães. Você faz assim, a gente ganhou um, como era o nome, Ivan? Estilete, mas quebrou. Estilete, mas o bichinho quebrou. Como tudo acaba, ele se acabou, tá, prima Elsa? Desculpe. Vamos providenciar outro. Agora vai pro foto, viu? Gente, antes de eu mostrar o pão e cortar o pão, adivinha quem vem pra cá essa semana? Irmão Leandro! Com a glória! Oh, meu Deus do céu! Já tô ansiosa, parece que demora um século, né, pra ver ele. Ó, gente, foi assim que ficou os nossos pães franceses, franceses, ou é francês, né? Eu sei lá, não sei como é que diz. Vou passar um aqui. Você vai passar pra mim, né, Jorge? Vou passar pra você. Brincadeira, Jorge. Não, vou passar, não sei o que eu faço. Eu passo pra você, não tem problema. Não tem problema. Toma aí. Diga aí pro povo se eles podem fazer essa receita, ou se não, pode dizer a verdade. pode fazer que eu assine macho. Olha aí, um cafezinho. Fazendo esse detalhezinho. Então, meu povo, aqui eu termino porque o vídeo já ficou bem, né, bem grande e essa semana com certeza promete, né? Leandrinho, ele é muito bagunceiro, né? Mas também gosta de ajudar muito, né? Sim. E aí a gente vai mostrar pra vocês. Põe aqui, viu? A gente vai mostrar aí o que a gente fizer durante essa semana, tá bom? Um beijo. Deixa o like, curte, comente, compartilha. E o que é que eu ia dizer mais, meu Deus? Obrigado, meu Deus, né? Por mais essas receitas. Glória a Deus. Por ter feito o almoço, ter feito o nosso pão. Aqui eu gastei um pouco mais de meio quilo de farinha. Vou deixar aí pra vocês. Na descrição. Na descrição a receita, se eu me lembrar, é claro. Tá bom? E até amanhã. Gente, um beijo a todos vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado por todos vocês que estão assistindo, que estão compartilhando. Gente, eu não me canso de agradecer. Sabe? E eu tô meia com sono, gente. Dá pra perceber, né? Tchau, tchau.